Eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita, mas as pessoas têm que saber, embora eu vá governar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo. Eu quase que fui enterrado vivo nesse país. Eu considero o momento que eu estou vivendo quase que uma ressurreição. Eu recuperei. Eles pensavam que tinham me matado. Eles pensavam que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram, me destruíram contando mentiras a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui, firme e forte, e amando outra vez, e apaixonado pela minha mulher. E eu quero dizer para vocês que não há nada nesse mundo que vai me fazer esmorecer. Não há nada nesse mundo que vai proibir eu fazer o que tem que fazer para esse país. Esse povo tem que voltar a sorrir. Esse povo tem que voltar a comer. Esse povo tem que voltar a trabalhar. E aí E aí E aí O que é isso?